Sejam bem-vindos, eu sou a Amanda Nardim e irei apresentar o artículo titulado como A contribuição da ergonomia na viabilização da rastrabilidade da produção de homeopáticos em contexto da farmácia universitária, com coautoria de Ana Luís Alves e Júlio César B. O presente estudo foi realizado na farmácia universitária vinculada à Universidade Federal Cominense, localizada em Niterói, no Rio de Janeiro, que além de fornecer medicamentos, funciona como um espaço em que os alunos do curso de farmácia podem participar na prestação de serviços farmacêuticos, sob a responsabilidade de um profissional. Encontramos também outros trabalhos acadêmicos na área ergonômica, sobre a produção de fármacos e suas atividades correlatas. A RDC 67 da Unvisa, de 2007, prevê que a rastrabilidade esteja presente nas preparações de medicamentos e uso humano nas farmácias, para atender os fundamentos da assistência farmacêutica, como em casos de retorno do paciente devido a queixas na posologia ou efeitos colaterais. Sob a ótica da ergonomia, propusemos a melhoria desse aspecto dentro do processo de produção dos medicamentos homeopáticos e fisioterápicos. Por meio de soluções práticas e aplicáveis, foi possível modelar o registro de informações importantes para a rastrabilidade, impactando sobretudo na redução de estressores ao bem-estar dos trabalhadores da FAO. O principal objetivo do estudo é identificar possíveis problemas dentro de todo o processo de disponibilização dos medicamentos para a aplicação de soluções ergonômicas embasadas no fundamento da análise ergonômica do trabalho. A metodologia adotada neste estudo foi construída tomando como base os fundamentos da análise ergonômica do trabalho, caracterizada por Vidal em cinco fases típicas, escolha de situações características, análise focais nas situações características, pré-diagnóstico, análise focada e cadernos de encargos ergonômicos. Esse é o fluxograma adaptado da literatura para o contexto do estudo. As informações que serão apresentadas foram obtidas durante visitas de campos, mediante observações situadas e entrevista com a farmacêutica do Laboratório de Hemofatia da FAO. Entre as situações características, destacamos a ausência de entrada do número de lotes e a data de validade dos insumos dos fármacos e a sem-destinção dos gés utilizados na manipulação dentro da ficha de produção. No pré-diagnóstico, os seguintes aspectos foram selecionados devido às suas consequências às pessoas e ao processo. O preenchimento manual da ficha de produção e a verificação desses dados pelo profissional farmacêutico compõem a maior parte de sua jornada de trabalho, o que exige alto grau de concentração, podendo gerar estafes e estresse prolongados. Outro aspecto é a logística reversa, quando o paciente retorna à farmácia com o produto e o farmacêutico deve ser capaz de identificar prontamente todas as informações que identificam cada insumo contido no fármaco. Devemos considerar também o atendimento da legislação RDC da Unvisa, conforme dito anteriormente. Em nossa análise focada, utilizamos o diagrama distical para levantar as caças-raízes da imprevisibilidade e da rastrabilidade do medicamento homeopático. Como resultado das análises, sugerimos como proposta de aplicação prática a criação de uma matriz de códigos exclusivos para cada tintor e gel, associando-os ao seu nome científico e vulgar para que sejam identificados por uma etiqueta com código de barra. Na prática, os dados seriam consolidados em uma planilha do tipo Excel. Indicamos também um modelo de etiqueta para impressão, indicado nesta figura, com a finalidade de identificação dos frascos desses insumos. Os procedimentos atualmente realizados estão indicados em azul no fluxograma. Em amarelo, temos a nossa proposta de alteração do registro de informações. Com isso, é possível identificar que a consolidização dos dados reduz a presença de atividades de caráter manual. A ferramenta proposta complementa o sistema operacional vigente, na medida em que as matrizes de estruturas serão cadastradas e atualizadas em uma planilha conforme a necessidade, e os dados de controle serão vinculados ao medicamento manipulado. A implementação das etiquetas de código de barra contribui para a redução do tempo de despendido do farmacêutico, para realizar o controle dos insumos utilizados em cada preparação magistral. O estudo apresentado tem perspectivas futuras de aprimoramento na implementação. Aumente-se que as informações consolidadas nas etiquetas sejam incorporadas a um sistema de QR Code, que será impresso nos rótulos, permitindo que todas essas informações sejam obtidas através de um aplicativo de celular. No entanto, nestes slides apresentamos algumas restrições dentro do escopo do projeto, que vão desde caráter organizacional até questões de suprimento para impressão das etiquetas. E soltamos também os riscos, que devem levar em consideração a eficiência do hardware, a adesão pelos trabalhadores e as mudanças de direção da instituição. Com isso, concluo a apresentação divulgando nossos contatos para dúvidas ou sugestões, caso tenham interesse. Obrigada!